Fala turma beleza esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo depois que meu celular bebeu água né turma bichão molhou acho que eu esqueci a gavetinha do chip que é não apertei direito cara ele entrou água infelizmente que eu não tive como filmar eu desmontei ele tudo tava bem cheio d'água dentro de saiu muita água chegou a sair peixe aqui também vivendo o celular não consegui fazer voltar a funcionar o problema aqui que agora minha câmera técnica que eu mais amava a câmera térmica do celular parou de funcionar ou eu fiquei tão uma tristeza tão grande três horas da tarde que eu consegui trabalhar fazer alguma coisa hoje então que eu fiquei grilado tanto de coisa que podia tentar estragar nesse telefone foi estragar logo a câmera técnica turma então acho que não vai ter mais em cabo a a mamata de câmera térmica aqui mas essa câmera que tá funcionando beleza vou contar a história desse dvd aqui agora eu tô desanimado que meu celular já era mais vida que segue né eu vou explicar pra vocês essa adaptação aqui eu vou a essa um dvd aqui da lg ela ele é um home teacher bh 6340 pensa num bicho enjoado para consertar isso aqui não sei se é a bh 6340 vou contar a história dele para vocês aí eu já fiz uma adaptação aqui porque eu pensei que não ia dar para filmar o que acontece é esse esse dvd chegou aqui pra mim com a fonte queimada essa fonte aqui ó torrada só que tem muito tempo mas tem um ano que eu tô trabalhando esse dvd depois de um ano que eu tô conseguindo mandar embora aí que aconteceu esse sei aqui ó tinha explodido né esse aí tava danificado aqueles esse mosfet aqui também tava queimado queimou tudo queimou tudo os resistores em que fica aqui ó queimou tudo alguns diodos n aqui turma tinha queimado eu tinha feito vídeo deu com o sertaneiro aquele diodo zene aqui ó queimou eu saí trocando tudo só que eu esqueci o valor desse diodo zene agora acho que é 15 volts eu acho que é aí ó troquei um toró de peça aqui turma todo dia eu achava uma peça queimada diferente nesse setor aí ele liga ele ele ligava mesmo com ser estourado aqui o mosfet estourado ainda ele liga eu vou ligar ele aqui para vocês verem enquanto eu converso ele ligava e entrava em protect cadê cadê vou ligar liguei vamos ver se vai ligar aqui agora é liga o cooler zinho lá gira de tanto ficar mexendo ele danifiquei o cooler lá eu tive que pôr outro então ó vocês vê aí ele vai e entra em protect eu fiquei trabalhando ele uns dois três meses e não conseguir turma fazer essa fonte dele funcionar não conseguiu pesquisando 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 muita gente sofrendo com isso aqui e nada de fazer funcionar agora ele tem proteção e nada eu vi que num site gringo aí eu tava tinha uma plaquinha à venda né é uma placa e se eu acho que é um regulador de 24 volts aí essa plaquinha lá de baia sa protect que apagou aqui ó deu sa protect lá e já era desliga e não sai som aí eu vi que estava vendendo uma plaquinha só que é lá na china fora e tem que tirar esse transformador tirar o mosfet se adaptar uma plaquinha aqui para gerar os 24 e cara ajudou porque eu tive uma ideia aí eu falei para o dono dele rapaz se você tiver uma fonte de jbl dá porque ela é 24 contigo é boa aí dá para nós ajeitar esse dvd seu sabe porque aqui todas as tensão aqui estão ok ó aqui tem a tabelinha 3.7 volts aqui no primeiro pino tem é os 14 volts no terceiro pino tem esses outros dois pino é terra e tem os três aqui é os 24 volts então todas as tensão tem menos a de 24 volts aqui ó atenção de 24 volts não aparece nem a pau nem e eu já trabalhei nesse trem aqui que eu cheguei a desistir beleza aí o ficou parado esse dvd que muito tempo isso que levou um ano aí agora depois de um tempão de um ano mais ou tá vendo rapaz não mas tem uma fonte aqui jbl que eu não tô usando vou levar aí aí ele trouxe essa fonte aí que que eu fiz aqui ó adaptei essa fonte para cá também que esse cabinho aqui é já tá conectado né aqui eu só descasquei um pedaço do fio ali ó e sou dele eu vou isolar aqui sou dele que eu que ligar na tomada vai ligar os 24 para ler só que esse dvd não pode ficar na tomada né tem que tirar da tomada para ficar guardado essa fonte fica o tempo todo injetando os 24 aqui ó aqui eu sou deu negativo ali mesmo na carcaça coloquei uma espuminha aqui ó para a fonte ficar sentada em cima da espuma dessas espuma aqui ó que vem com led então para a fonte não ficar sambando eu coloquei espuma ali que ela ficar de boa aqui pois às vezes eu vou dar uma colada aqui nessa gaveta e nesse fio aqui é onde eu tenho meus 24 volts né então já posso para cá e eu soldo ali mesmo então vou soldar os 24 volts ali então esse aqui é mais uma adaptação aí que eu não dei conta de consertar essa fonte original para sair os 24 volts aqui ó troquei foto acoplador eu sou tudo aqui que eu eu podia fazer o filtro eu troquei tudo quanto é peça aqui ó e não sei porque que não vai funcionar eu para mim transformador que deve ter ido para o saco também não sei agora eu voltar vou soldar por aqui mesmo porque esse aqui quem vai mexer futuramente aí eu porque ficou um ano quer dizer ficou seis meses aqui comigo aí eu devolvi para o cliente aí agora depois de mais uns seis meses o cliente volta aqui para mim para a fonte para ele eu acho que ninguém vai mexer nisso aqui sem ser eu não eu consigo depois tirar essa fonte dali eu só fazer essa ponta aqui mais fininha para me soldar ali de boca aí beleza eu soldei só nesse pino aqui ó esses três pino aí é igual também esses três pino aqui é tudo dos 24 volts ó um dois três está escrito na tabelinha ali ó soldei só no primeiro porque se precisar um dia desentupir aqui tá fácil para mim tirar pode pôr o negativo lá na carcaça aqui que funciona beleza agora pode ligar que o som não se desliga mais mas antes de eu ter essa ideia aqui não eu peguei minha fonte bancária que ela 3010 regulei ela para 24 volts montei aqui o aí mesmo esse teste era bom demonstrator mas eu apaguei o vídeo quer dizer eu regulei minha fonte para 24 por isso que eu achei a amperagem certo pediu o dono para trazer todas as caixas que é uma cinco caixas aí eu liguei aqui todas as cinco caixas turma e para me ver uma amperagem normal minha fonte não conseguiu manter o dvd ligado ao que chegar se dá para escutar um som baixo né então chegava ali uma batida dos 5 7 amperes ali minha fonte que ela não desarmava então com certeza o consumo dessa placa aqui um uns 10 amperes para lá por isso que eu falei para ele trazer uma dessa de jbl é 4 amperes né mas eu acho que vai dar para ele escutar uma música no volume ok e ela aceitou falando então se dando para me ouvir mais ou menos deixa eu ver pegar essa fonte só sei que precisa de uns 5 amperes para tocar isso aqui olha lá 4.2 ó se eu não vai conseguir tocar as caixas tudo a rocha pelo menos a minha fonte não deu é pode ser que essa aqui consiga turma porque essa fonte minha ali de bancada ali ó ela é ela entra em proteção entendeu tipo assim como ela é para trabalho pode ser isso também como ela é para trabalho então qualquer consumo que tem rápido ali ela acha que fechou o curto entra em proteção pode ser que essa aqui toca aí o cliente que vai falar para mim depois então é isso agora vamos ligar o dvd para gente ver eu liguei uma lâmpada em série aqui só para não ver vai dar umas piscadas violentas porque os capacitores estão carregando né os capacitores aqui da placa do dvd carregou então eu liguei um liguei aqui vai não desliga mais só que agora eu vou colocar vou colocar a caixa de som aqui ó a gente põe uma moda vamos ver se vem tocando peraí e rapaz esqueci o dono não trouxe o controle vou ligar vou ligar ele na tv então ali que eu fiz o pendrive de música aqui ó nada precisa do controle vou ligar ele na tv para ver se eu consigo pôr na pasta de cd mas já tá saindo som aqui ó e não desliga mais não desliga mais mas tem que ser uma fonte 24 aqui com amperagem no mínimo 5 amperes para aguentar batuque o dono e gosta muito desse dvdzinho lá tá o menu dele ó volume acho que não vai ter jeito não vai ter jeito deixa eu tentar aqui como é que eu põe no pendrive ah não foi eu só eu só tirei e pus o pendrive aqui foi fácil vamos ver até que volume vai mas tá na a lâmpada em série ali a lâmpada também vai ajudar cortar o som ó a lâmpada que cortou o som lá ó é então vou ligar direto na tomada eu acho que essa fontezinha aguenta pressão e vamos ver agora vai então tirei a fonte tirei a lâmpada em série ali vamos ver o pipoca agora é foi no volume máximo lá não desativou não tinha que pôr as outras caixas para ver mas eu acho que essa fonte jbl consegue manter os amplificador funcionando agora eu só vou isolar aqui termos isolar os onde eu soldei colar aquela fonte aqui no lugar e quem conseguiu consertar essa fonte aqui já me ensina aí porque eu não consegui não única coisa que eu não troquei aqui foi o trafo só se foi ele única coisa que eu não troquei foi o trafo esses resistores aqui ó tinha uns dois queimados aqui tinha muito defeitinho mas aí eu desanimei então isso aqui eu achei mais fácil parece que vai ficar top já tá testado agora eu só vou isolar com a colinha preta nos pontos estratégicos aqui para não ficar feio e pronto melhor do que ir para o lixo essa fonte jbl aqui eu gosto dela também então é isso já tá aí no lugar que eu já isolei aqui com a colinha aqui também para o cabo não ficar solto no caso a solda quebra aqui e a cola tá segurando aqui marrei aqui colei também para ficar firmezinha no lugar e coloquei espuminha lá embaixo que dá para mim fechar ele a tampa vai ficar meia barrigudinha aqui mas dá nada não vamos montar ele pronto já fechei aqui isso aqui é a numeração da placa fonte né que eu falei para o rapaz que eu não que eu não tava com a de arrumar aí ficou só um pouquinho meio alteado ali mas só ficou bonito eu falei que eu não tava conseguindo consertar se ele quisesse pedir a fonte esse é o modelo da placa fonte dele só que tava caro parecendo uns 300 ou 500 não tem assim que tava essa plaquinha dele aí é onde ele guardou para a gente colocar a fonte né vamos ver se não vai pegar fogo um dois três pegou fogo não coloquei direto na tomada e vamos finalizar o vídeo com a musiquinha vou escolher uma música boa aqui agora aí a gente já fecha com chave de ouro que funciona realmente é funciona aí pular para o pendrive sozinho tem que pôr umas três vezes aqui coloca então aparece o símbolo do pendrive e não vai aí você tira coloca até ele sozinho para trocar a música aqui ó por isso que eu tô dando uns cortes no vídeo agora foi sozinho por isso que eu tenho que ficar cortando o vídeo aí agora é só escolher uma moda aqui não sei nem se ele passa para frente e apertei o botão errado é não sei trocar de música aqui não vai essa mesmo e aí tá só mas a fonte já tabela de boa qualidade eu creio que vai durar muito tempo essa dica ajudou já deixa aquele joinha se inscreve aí para mais até o próximo pepino fui tchau tchau